Música Uma salva de palmas para os nossos astros Obrigado Obrigado pessoal, vocês foram incríveis A gente só precisa conhecer todos vocês Só precisa saber Pergunta pra ele Desculpa qual é o seu nome mesmo? Alguém tem de alienígena aqui, por favor Vem cá Vem cá O que é? O banho É gostoso? Bem, amiga A gente vai conversar aqui Gostou, né? A gente já vai conversar Pede o alienígena levantar Tem que falar na língua dele Aqui pariu, entendeu? Pergunta pra ele O que que ele veio fazer aqui? Fazer a festa O que que é? O que que é? Espera aí, o que que é? Ele veio aqui numa festa No bar Não? O que que é? Ele veio invadir Ixi, caralho Pera aí, vem cá Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? As vichas Você entendeu? Você entendeu? Pergunta onde é que estacionou as naves? As vichas Atrás do chão Atrás do jovem Ele ainda não sabe Pera aí Fala pra ele que tem mulheres grávidas As criancinhas pra ele não invadir até A mulher já fez isso É, é, é Falou que vai matar todo mundo Foda-se 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 Pede pra ele sentar então Cara, ele gostou Você fala bem Você fez intercâmbio aonde? E a faculdade? Aonde? A Estácio A Estácio A Estácio é boa A estácio é boa Estava de boas a Estácio aqui Pera aí A Estácio ensina até mal aí A Estácio é boa Posso lá? Não, não, peraí, peraí Não, peraí Se eu falar pra ele Durma Ele não entende o português Você tem que falar na língua dele Durma Olha nos olhos dele E aí ele vai entrar a hipnose Você olha nos olhos dele E fala Durma na língua dele Viu? Caralho Passava de palmas Que foi? Passava de palmas Passava de palmas Passava de palmas Passava de palmas Com a salva de palmas Prematuro Assim Num nível diferenciado O que foi? O que aconteceu? A bolsa estourou aqui Já estourou? Já nasceu? Nasceu Nasceu de um mês, né? Mas é, estourou Segura aí a criança aí Não, pergunte assim Não, já foi 33 vezes Que a gente Ah, 33 Sério Hã? 33 Ganhei Minha terra Doida Que pariu Quem semeia? Eu ganhei Você meia com quem? Eu vim com a minha casca de balas Cadê a casca de balas? Tá com vergonha Cadê a casca? Olha lá a casca Aonde? Não quer nem levantar a mão a casca Cadê? Não lembro Tá milionária agora Tô rica Tá bom Alexa Ai caralho As pessoas ricas fazem o que? Gastam dinheiro Alexa, desliga Alexa Você tá preocupada com alienígena do seu lado? Não Ele veio fazer o que aqui? Dominar Sandré Dominar São André Alexa Tzlina Alexa Tachina Alexa Tzina Não Olha Nasceu 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 Caramba Qual o nome? É Capivarinha Vara Biju Vai, vai Vai Capivarinha Vamos lá Cara Vamos falar pro seu negócio O cara que segurou muito A real Segura a criança aí Puta confusão Você viu, né? Só levanta Porque eu preciso te agradecer Porque assim É uma confusão Só levanta Obrigado, meu cara Valeu Valeu por você ter ajudado A comunidade Obrigado mesmo Foi Porque assim Não é fácil O cara está do lado Ali é ninja O caramba E o cara aqui Segurando as pontas As pontas Obrigado Pode Segurar as pontas Obrigado, viu? Valeu Peraí Deixa eu falar pra ela Fala pro lei ninja Abrir os ônibus Quando ele abre os ônibus Ele entende português Abre isso Mas que me chave Tá entendendo agora, irmão? Sim Aí, ó Entendeu? Você fala bem Pronto Não sabe nem como Bora lá Vai Bora Vai lá Bora, bora Bora, bora Aqui, ó Galera Ih, cagou Você tá mamar Aqui no peitinho Isso aí Pés na frente Mão sobre as pernas Gostela atrás Isso Segura a criança Não, segura a criança, velho Pai, ô pai Segura isso aí Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Quando ela estoura Vocês voltam a hipnose automaticamente Essa granada hipnótica Tá aqui, ó Na minha mão É justamente essa daqui, ó Tá vendo? Essa aqui É a granada Quando ela explode Vocês vão ter hipnose Vou tirar o pininho Remesso Uma salva de palmas Para os nossos astros da noite